Mas eu queria perguntar a vossa excelência, a vossa senhoria, muito direto, mas muito diretamente, quem foi que pressionou vossa senhoria para adotar esse protocolo da cloroquina com o qual vossa senhoria não concordava? O senhor pode nos revelar aqui? O senhor pode fazer só a primeira pergunta, a anterior, só para eu responder. A primeira pergunta é sobre as entrevistas coletivas que passaram a ocorrer no Palácio do Planalto, sob a direção do ministro Braga Neto. Isso aí no meu período nunca foi colocado. Então foi na época do Mandetta? Eu não lembro. Bom, mas tudo bem. As entrevistas coletivas do Planalto? Eu mantive no lugar que era antes, que era onde o Mandetta fazia. Que era no Palácio do Planalto? Não, era no Ministério. Eu lembro, eu lembro, mas era no mesmo lugar onde o Mandetta fazia, não mudei o lugar da entrevista. Em nenhum momento as entrevistas coletivas mudaram o Palácio do Planalto sob a condução do ministro Braga Neto? Que eu lembre, não. Bom, tudo bem. Minha pergunta é sobre quem pressionou, ou quem sugeriu, ou quem queria que vossa senhoria adotasse esse protocolo da cloroquina. Isso aí é uma coisa pública, senador. Existia um desejo do presidente para fazer isso. Digo, então, pode ser gozar. Digo, depois...